Antes de começar o vídeo eu tenho que explicar algo pra vocês. Esse é um novo personagem do Mobile Legends que tá no servidor avançado da Indonésia nesse momento em desenvolvimento. Então iremos ver uma versão dele totalmente não finalizada, então não é preciso você estar colocando nos comentários que ele parece com o Lancelote, tá? Ele é um novo personagem, só que é totalmente diferente, ele tá sendo criado ainda. Então por isso que tá sendo utilizado skills desse personagem. Então pra que evite esse tipo de problema, esse tipo de comentário dizendo que é tal personagem como já aconteceu aqui no canal, eu tô explicando isso pra vocês, tá? Então rapaziada, vamos começar o vídeo. Esse novo personagem, ele conta com algumas habilidades muito parecidas com o Lancelote e o Nathan, não é só porque é o personagem ali. Ele tem muitos dashes na sua segunda habilidade, ele tem um ataque em área na sua primeira habilidade. Qual o nome desse personagem? Não sei ainda, eu fiz algumas pesquisas, mas eu não consegui achar o nome verdadeiro. Na verdade na comunidade todo mundo tá falando que é um nome totalmente diferente do outro, é como se eu estivesse criando o nome pra eles, tá? A primeira skill dele é um leque de área, por isso que colocaram a primeira habilidade do Lancelote, o seu dano, né? Mas não quer dizer que vá ser nesse estilo, pode ser totalmente diferente, tá? A gente pode esperar algo totalmente diferente. Sua segunda habilidade contém 5 dashes diferentes, tá? No caso 5 dashes que você pode utilizar. Mas cada vez que você utiliza uma habilidade, a outra também já gasta, como você consegue ver, né? Você utilizou os dashes da segunda habilidade, a primeira skill também perdeu aqueles, como posso dizer, a quantidade de uso dessa habilidade também. E a ultimate dele parece com a do Nathan, que é o que você viu na capa. Ele basicamente, ele faz um clone seu, no caso um clone dele mesmo, né? Que parece ser 2 a 3 clones, assim mais ou menos. Eu acredito que a jogabilidade vai ser bem nesse estilo que você tá imaginando mesmo. Tipo, você vai fazer um clone e toda vez que você utilizar alguma habilidade sua, ele vai utilizar a mesma coisa com os clones, né? Que eu acredito que vai ser o que vai fazer, né? Ele dá pra perceber que não é um personagem de ataques básicos, e sim um personagem de skill, onde você vai poder utilizar os dashes, a sua primeira habilidade e tudo mais pra causar dano. Isso é realmente interessante? É. Mas mesmo assim, é um absurdo. A gente tá falando de 3 clones, tá ligado? É tipo o Sum, só que diferente pra caramba. O Sum Nathan misturado com o Lancelot. Era pra eu ter colocado isso no título, né? Mas, rapaziada, a gente já consegue ver uma jogabilidade muito interessante, né? Você pode ver que ele fez outro clone, mas esse clone aqui eu acho que tem a ver com o CD, né? Como ele é um personagem que tá em desenvolvimento ainda, o Mobile Legends foi e fez esse CD totalmente reduzido pra gente ver como é que fica as suas skills. Lembrando que o vídeo que eu estou utilizando eu vou estar deixando na descrição pra você tá vendo, tá bom? É importante você tá fazendo isso lá pra dar dano a moral no canal do cara. É um canal gringo, já que ninguém aqui do Brasil consegue ter esse servidor. Na verdade, eu conheço uma pessoa que tem, mas é só ela mesmo que eu conheço, tá? Mas, vamos lá, rapaziada, voltando ao assunto. A gente consegue ver uma jogabilidade totalmente surreal, né? Você utilizou o dash com o clone e o personagem foi junto, né? Só que no sentido contrário seu, como se realmente fosse a Ultimate do Nathan. Eu quero saber como é que vai ficar essa primeira habilidade. Você vai utilizar a primeira habilidade com os clones e ele vai dar todo esse leque de área pra causar dano. Eu, tipo, não consigo imaginar muito como que vai se comportar esses clones no campo de batalha, né? Tipo, se for igual o Nathan, massa. É uma coisa interessante. Ataques e tudo mais, ele copia todas as suas habilidades com a porcentagem relacionada. Mas, a gente tá vendo aqui, tipo, três clones do personagem. Três clones utilizando o dash mais um, são quatro heróis em um só. Tipo, sei lá, isso parece meio surtado, tá ligado? Parece algo, tipo, inovador, obviamente, né? Mas, algo bem estranho de se ver no Mobile Legends. Nunca teve nada parecido nisso. Claro, cada personagem tem sua jogabilidade diferente. E, cada vez que vai lançando personagens, parece que a jogabilidade vai ficando cada vez mais estranha. Mas, mesmo assim, é um personagem com uma jogabilidade muito surreal. Algo totalmente diferente que eu acredito que ninguém nunca viu num game. Se você já viu algum personagem de outro Mobile, você pode tá deixando aqui nos comentários, tá? Pra gente saber, mais ou menos, como é que pode funcionar essa jogabilidade. Esses clones aí que você tá vendo, novamente, tem relação com o CD reduzido. É como se ele estivesse utilizando esses clones constantemente. Cada vez ele vai soltando. Não quer dizer que o personagem vá ser assim. Porque isso aí, tipo, ia ser um super exército jogando contra os heróis inimigos. Isso ia ser, tipo, uma apelação fora do normal. Mobile Legends ia acabar explodindo. Os celulares que não tivessem processado o suficiente pra rodar. Que já são... Já tá difícil. Imagina com a quantidade dessa de clones. Mas, rapaziada, é isso aí. Espero que você tenha entendido como que funciona esse personagem. Tenha criado uma opinião. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber sua opinião, tá? Se você gostar do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Eu vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. E falou!